Pode se preparar porque essa variação é muito comum, ainda mais nessa época do ano, a primavera. A Alexandra foi às ruas para tentar explicar isso. De manhã é sempre aquele friozinho antes de sair de casa, né? Mas já ao meio-dia o sol aparece e aquele calor vem à tona. À tarde chove e à noite volta a esfriar. É, o tempo em Curitiba parece meio maluco mesmo. Chove, faz sol, esquenta, esfria, tudo em um mesmo dia. Pode parecer estranho, mas é comum na primavera, que é uma estação de transição. Não apenas nos dias, mas também na semana. Às vezes em três, quatro dias a gente observa características muito diferenciadas. Um frio intenso chega, deixa as temperaturas baixas, mas logo em seguida já vem, por exemplo, uma frente fria trazendo chuva. E antes disso o aumento das temperaturas. Então essa grande diferença nas condições do tempo, essa dinâmica que é percebida dentro de um mesmo dia e ao longo da semana é bem característico de estações transitórias como a primavera e o outono. Nesta semana, por exemplo, a variação térmica vai ser grande. No domingo, mínima de 9 e máxima de 25, uma diferença de 17 graus. Aí não tem saúde que aguente. Ontem eu passei calor de manhã, depois eu passei frio à tarde. Assim, é meio difícil. Esta primavera está com temperaturas mais amenas, um grau abaixo da média histórica. Isto por conta do céu encoberto. Com tanta variação, o jeito é se prevenir. Guarda chuva à mão, casaco no braço e torcer para que a escolha da roupa do dia seja mais acertada. Fazer de tudo, né? As quatro estações acontecem um dia só, né? A gente fica sem saber que roupa que sai de casa, não sabe se vai passar frio durante o dia. Está complicado. A gente fica sem saber que roupa que sai de casa.